o inverno até combina com gripe né gente eu não passei ilesa desse início de mudança de temperatura então eu vou usar aqui o meu cone que eu faço para o nariz tem o meu copinho para apagar o cone e espero olha o cone sempre tem filtro eu coloco um filtro porque não sobe secreção não sobe não sobe cera para o cone e vou colocar aqui o nariz é mais chatinho e o excesso de fuligem da queima do cone não é legal colocar dentro do nariz tá vendo ele não sai fumaça então bem não coloco dentro aqui ó na portinha ó e vou fazer na outra narina com o outro cone tá e aí venho e apago aqui ai gente volto a respirar e farei com a próxima na outra narina com um cone limpinho não uso o mesmo cone nem no mesmo ouvido nem na narina isso aqui é vida para o inverno você conhece e cuidado com essas coisas de que sobe cera nada disso no cone hindu tá vale o joinha o coraçãozinho não vale eu sou a fulvia maria farmacêutica doutora em plantas medicinais e terapeuta lística um grande abraço